Pelo amor de Deus! Governador Camilo Santana, socorro! Misericórdia, me ajude! Onde está o auxílio emergencial do setor de eventos? Eu não recebi! O Banco do Brasil no depositou, é o que que é? Chama lá o secretário Fabiano Piuba pra ele resolver lá dentro do Banco do Brasil. O que que é? O que que tá acontecendo? É porque o Banco do Brasil, o presidente é nomeado pelo Bolsonaro? Eles são contra o PT, que o senhor é do PT? É isso? É política? Eu não tô entendendo! É contra a cartilha gay, a lei Rouanet, o Elinal? É como é que fica? Eu só sei que eu estou mendigando aqui, ó, é nas ruas de Mucambro, 10 centavos, 50 centavos, 20 centavos, é desse jeito! Eu não recebi o auxílio emergencial, é quatro meses agora, eu tô na rua com duas filhas menores, as ruas cheias de Covid, é 600 pra 300, o MP 1000, de 300 pra 150, 30 dólares, eu tô ferrado, eu tô sem dinheiro, as ruas aqui cheias de Covid, já morreram uns 40 aqui, pelo amor de Deus, em Mucambro, 20 mil e 200 mil, 20 mil e 200 aqui no estado do Ceará, me ajuda, governador! Onde está o meu auxílio emergencial? Olha só, vou mostrar aqui pro senhor, eu venho fazendo, eu fui na categoria humorista, eu venho fazendo teatro aqui, ó, em Mucambro, aí, ó, aqui, ó, setembro, secretaria de cultura, aqui em outubro, secretaria de educação, Eric Show, meu stand-up comedy, aqui no Crais, ó, no Crais aqui, ó, em novembro, tá aqui mês 11, Aqui de Natal, secretaria de cultura, tá aqui, aqui em fevereiro, Eric Show, meu stand-up de humor, tá aqui, secretaria de cultura também, secretaria de cultura, aqui em 29 de março, tem um ano e quatro meses, do ano passado, hein, 2020, quando foi cancelado, aqui, ó, aqui são os ingressos que eu vivia de vender ingressos, Pelo amor de Deus, me ajuda, governador, cadê o meu auxílio emergencial? Dois parcelas de 500, o senhor prometeu? Olha só, não tem como errar, não tem, aqui, ó, Eric Fernandes de Souza Carvalho, Itaú, agência 1498, pediram disto, eu pesquisei no Google, Se não tiver disto, a agência coloca traço zero, tá aqui, um 498 ou um 498 traço zero, a conta poupança, 401, 96, traço 5, barra 500, o barra 500 é poupança, 401, 96, traço 5, barra 500, tá aqui, ó, CPF, pode mandar um Pix, 721-828-22704, é meu CPF, 721-828-22704, Pelo amor de Deus, tenho duas crianças, duas filhas menores, eu sou idoso, tenho 60 anos, me ajuda, por favor, o senhor prometeu, pelo amor de Deus, Governador Camilo Santana, estou na miséria, a situação tá difícil, 460 mil mortes aqui, de Covid no Brasil, um beijo, eu te amo, hein, eu te amo, governador, tô esperando.